A Betfair parceira do Cruzeiro está te dando um bônus de 100% até 200 reais, ou seja, você topa seu primeiro depósito até 200. Se for para apostar, aposte na empresa que coloca dinheiro no Cruzeiro. Clique agora no link do comentário fixado para aproveitar todas as ofertas. O Atlético fez uma campanha como o clube mais simpático do Brasil, de simpatia não teve nada, principalmente com o torcedor do Cruzeiro. O Atlético resolveu não vender bebida alcoólica para a torcida do Cruzeiro, era só cerveja sem álcool. E além disso a questão dos banheiros, banheiros sem as portas, segundo a turma alegou que a torcida ia quebrar, etc, etc. Infelizmente no final da partida o torcedor do Cruzeiro que saiu depredou sim a arena MRV, cadeiras quebradas, aquela negócio da identificação. Mas eu acho que ali a segurança podia ter feito, prendido quem realmente quebrou, que isso não justifica. Mas o Atlético ontem se apequenou diante do Cruzeiro, principalmente na hora da coletiva. O Cruzeiro foi colocar uma bandeira, os caras não deixaram, o Cruzeiro falou, não, nós vamos colocar, os caras não, então tá, então vocês vão fazer seu microfone. E a gente que fala tanto aí, né, quando tem campeonato mineiro, de estrutura de time do interior, que pra imprensa é difícil fazer determinadas entrevistas coletivas, porque não tem lugar e tal. E ontem a gente teve que fazer entrevista coletiva como a gente faz em vários locais do interior. E olha que é um estádio moderno, um estádio que a gente viu a acústica boa, uma acústica maravilhosa, né, Lutão? Sim, sim. Inclusive se a turma não coloca o rock muito alto pra tentar tampar a torcida do Cruzeiro no final do jogo, não ia dar, enfim. Porque é o seguinte, o Atlético é uma instituição gigante e se apequenou com atitudes ali dos caras que eu vou te falar. E o negócio eu achei que era sáfia melhorar e o tempo piorou. Eu até falei com eles. O dano institucional, a imagem do Clube Atlético Mineiro e da Arena MRV, ante a palhaçada que o Atlético fez com o torcedor do Cruzeiro, na chegada ao estádio, é irreparável, tá? Primeira coisa, gente, de quem foi a infeliz ideia de tirar a porta do banheiro? Vai aparecer, vai aparecer quem fez. Não, sabe por quê? Porque isso não é gracinha não, padrinho, é uma coisa que irrita muito. Você coloca uma mulher, imagina se é sua filha. Você tá louco, velho, você é louco. Numa situação degradante pro ser humano de ter que mijar ou cagar, ou fazer xixi e cocô pra ser mais polido, de porta aberta, com a calcinha reganhada aqui no meio das pedras, e mulher geralmente não pode encostar no vaso nesses lugares que é sujo, então ainda fazendo uma isometria de agachamento. Gente, vocês imaginam a cena? Ah, não. Vocês imaginam, eu tenho filhas que frequentam o estádio, inclusive estavam lá ontem. Eu não imagino minhas filhas tendo que fazer xixi, cocô, qualquer coisa que seja, com a porta aberta diante de uma dezena de pessoas que elas não conhecem. É de um absurdo, é de colocar o ser humano numa situação tão degradante, que no final não me espanta mesmo o cruzeirense que foi numa boa, ir lá e falar, quer saber? Vai se fuder, eu vou quebrar essa merda toda. Por que, Gilberto? Começou aí, começou aí, e não venham me falar que o serviço de inteligência identificou que alguém ia vandalizar. Gente, identificou, fala o seguinte, põe segurança na porta, põe fiscal dentro do banheiro, põe polícia na porta. Quem quebrou, prende, põe pra fora do estádio, vai de chute. Não tinha identificação facial? Pronto, não, ainda não. Pronto, tira agora. Não venha falar também, irmãos, e o prejuízo? Nunca, em momento algum, um setor de visitantes deu tanto dinheiro pro Atlético como deu nesse clássico. Então, deve ter dado ali um meio milhão de renda, de receita. Seguramente. E os prejuízos não vão pegar isso. Então, não vem falar que vai tomar prejuízo. Não tomou prejuízo, não, porque os caras pagaram o ingresso lá. Ah, mas então tem que fazer isso. Gente, não tem. Tem que pegar os vândalos, tirar e tirar do estádio. Agora, colocar um ser humano, porque se você pega lá dos 3 mil torcedores do Cruzeiro que foram, Adroaldo, 300, vamos supor que 300, que é um volume grande, 10%, foram lá pra fazer baderna, arruaça, vandalizar. Os outros não merecem ser colocados nessa situação. Em relação à questão da bandeira, é só uma coisa. O Cruzeiro não põe aquela bandeira em todos os estádios onde ele vai jogar. Então, fez pra provocar, porque ali onde tem a mesa, tá escrito lá o tour da Arena MRV. Agora, a partir do momento que deixaram colocar a bandeira... Não tira mais. Alguém disse que tá doado e falou aqui, ó, a bandeira não vai não, porque aqui é altura, aqui você não pode, é caracterização do estádio, você não pode descaracterizar. Você pode botar o seu backdrop, ou botar em cima da mesa, o que quiser, mas descaracterizar, você não pode. Mas a partir do momento que deixou colocar, aí, meu filho, com microfone, sem microfone, ia dar na mesma. E mais, como cortaram o microfone, chamaram a atenção pro fato que passaria despercebido. O prejuízo institucional, ele é gigante. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você tá inscrito no CDD. Mais de 70% do pessoal que assiste o canal não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, pra não perder mais vídeos como esse. Existe uma linha muito tênue, muito tênue, entre o que é necessário pra cuidar da violência. Porque, por exemplo, eu fico muito triste quando eu vejo, não só, isso não é uma exclusividade do Atlético, nenhum dos dois casos é exclusividade da Arena MRV. Os tapumes e a questão da tela. A Arena do Palmeiras também tem essa tela e vários estádios usam os tapumes pra separar as torcidas. Eu acho uma pena, uma pena, cara, porque é tratar torcedor como um animal e tem que tratar. Infelizmente, a verdade é essa. Quantas vezes a gente teve na Independência problemas nos clássicos, tanto a torcida do Cruzeiro quanto a do Atlético, quando ficava lá em cima jogando o copo em quem tava lá embaixo. Infelizmente, o torcedor tem um comportamento ruim e algumas medidas, por mais exageradas que às vezes elas pareçam... Elas são preventivas. Elas precisam ser tomadas. Só que existe uma linha que, quando você ultrapassa ela, você perde a questão da humanidade. A extrapola. Eu acho que é uma questão de humanidade. Porta de banheiro é uma questão de humanidade. Não é uma questão... Ah, mas o torcedor podia quebrar? Podia. E possivelmente alguma porta seria quebrada, eu acredito. Como foi quebrada a cadeira e tudo mais. Mas eu acho que é algo que, quando você tem um estádio de futebol, quando você tá disposto a mandar jogos no seu estádio de futebol, infelizmente, tá no Brasil, você sabe que isso é um risco que aconteça. Acho que o Atlético poderia ter prevenido de outras maneiras, colocado mais segurança particular dentro dos próprios banheiros, colocar 5, 6, 7 seguranças dentro de cada banheiro, é um custo que o clube é. Mas era o primeiro clássico, até você entender como é que vai funcionar, talvez fosse algo necessário. Agora, quando você perde a questão da humanidade, eu acho que você perde completamente qualquer justificativa. Eu acho que o Atlético perdeu ontem a possibilidade de ter qualquer justificativa para se defender. Uma coisa é a prevenção, a outra é a falta de noção. Que por mais que... O próprio, por exemplo, uma coisa que eu acho, que eu não vejo problema. Eles tiraram os... Portas-sabonetes. Os portas-sabonetes, os portas... Papel higiênico e tudo mais. Tudo bem, cara, porque provavelmente iam ser quebrados mesmo, boa parte deles, mas deixa lá o papel higiênico no chão, onde quiser, e aí, se o torcedor do Cruzeiro, depois, quando chegou o papel... Parece que o papel higiênico chegou depois, né? Depois da reclamação. E se jogaram na privada e fizeram bagunça e tudo mais. Aí, azar do torcedor do Cruzeiro. Mas estava lá, à disposição. Eu acho que alguns cuidados nem me incomodam tanto tirar a saboneteira e tudo mais, mas coloca lá o sabonete físico em cima da pia para o torcedor usar e tudo mais. Enfim, eu acho que tem uma questão que o Atlético ultrapassou e ultrapassou muito a linha na questão da humanidade. Diz pra mim, tem algum assunto que você curte bastante, que se pudesse, você passaria horas falando sobre esse assunto? Pode ser, sei lá, futebol, games, animes, empreendedorismo, qualquer coisa. Se a resposta foi sim, então você já tem 50% do que você precisa para ter um canal de sucesso aqui no YouTube, mesmo que você não queira aparecer, nem botar a sua voz. Agora a tua missão é encontrar os outros 50%, que é aprender a criar títulos e capas chamativas para fazer com que as pessoas cliquem para assistirem seus vídeos. Aprender a criar um bom roteiro para fazer com que as pessoas fiquem do início ao fim do seu vídeo. Aprender a fazer com que o próprio YouTube divulgue seus vídeos de graça para você atingir mais e mais pessoas. Saber transformar o teu canal num verdadeiro negócio para conseguir monetizar ele mais rápido possível e todo mês colocar dinheiro no teu bolso, mesmo sem você aparecer. Enfim, tudo o que você precisa agora é encontrar as melhores estratégias para criar, crescer e monetizar um canal sem aparecer. E se você quiser tudo isso de maneira simples e passo a passo por só R$29,00 por mês, aperta aqui no primeiro link da descrição ou no comentário fixado